Hoje, 25 de julho, é o dia do escritor. Para celebrar essa data, eu vou receber aqui no estúdio ao vivo uma poetisa. Seja bem-vinda, Simone. Muito obrigada. Bom, Simone, eu vi que você trouxe seu livro aí. É muito difícil hoje em dia publicar um livro? Olha, difícil não é. Eu creio que as pessoas pensam que ser difícil demanda a questão financeira, que as editoras realmente se interessam por escritores que têm um nome, que realmente já sabem que vão vender do que aqueles desconhecidos. Então, um dos maiores problemas de ter um livro publicado sem ter que investir, esse é o maior problema. Outro também é a questão dos gêneros. O meu gênero, poesia, desde quando eu fiz o orçamento e falei com a gráfica, que a gente tinha um contrato. Então, tinha parte da gráfica, da editora tinha a minha parte, que eu tive que dar uma contrapartida. A gente tem toda essa discussão. E eles me disseram, você tem certeza? Poesia é um dos gêneros que menos sai. Se fosse um livro de autoajuda, se fosse outro... Aí é facinho, né? Ou então didático, eu sou professora, poderia ter ido para essa área também. Mas eu insisti, eu falei, não, é a poesia mesmo, é aquilo que... Na verdade, o ano passado, há um ano que eu me descobri como poetisa... Ah, é recente, então. Há mais de dez anos eu escrevo, mas sempre foi para esvaziar, eu falo DNS, como o pessoal da tecnologia fala, dá uma aliviada na mente, então a gente escreve. Mas eu participei de uma comunidade em Portugal, uma comunidade virtual que reúne vários poetas. E, na verdade, foi lá que eu me descobri. Daí eles convidaram para eu publicar o livro com eles. E eu me empolguei na época, falei, que legal, eu não teria que pagar. Foi a editora mesmo que estava oferecendo. Mas quando eu fui descobrir o preço que sairia no Brasil, eu não teria para quem vender o livro no Brasil. Ele sairia lá na Europa, lá eles... Portugal, Itália, Espanha, são países que fomentam bastante a poesia. Principalmente Portugal, a terra de Camões, Fernando Pessoa. Então, já é algo... Tem no DNA, já. Tem. Eu sou filha de português também, então tem essa questão. Então, houve esse convite, mas depois, na hora que eu estava toda empolgada, eu fui descobrir que o valor de mercado aqui ficaria muito alto. Então, eu resolvi, eu mesma, investir e colocar esse livro para acesso, principalmente para os alunos. Eu tenho muitos alunos e a gente sabe como que é na fase universitária. Eu também sou professora de formação de docente, que é o magistério. Então, são pessoas que estão liçoando para estudar e seria muito mais difícil de ter acesso. Com certeza. E o livro até é um chamado, não é, Simone? Isso, procura-se. Agora ele está até com um espelho. A intenção do espelho é qual? É a pessoa se encontrar mesmo, como leitor de poesia. Eu tenho o interesse de estar publicando um próximo livro, uma próxima edição, para criança. Também com essa intenção de trazer... De procurar. Procura-se crianças leitoras de poesia. Na verdade, alguns poetas, principalmente Ruth Rocha, que ainda está aí, ela sempre fez esse apelo, a gente trabalhar desde criança com a poesia. E existe essa carência de estar sabendo trabalhar. Ainda continuam assim, os professores de primeira a quarta, primeiro ao quinto, agora, eles trabalham muito com Lobo Mal, Chapeuzinho Vermelho, e acabam esquecendo que a literatura é ampla, existem vários gêneros, e o gênero que eles mais deixam de lado é a poesia. Então, agora, acredito que o próximo desafio será esse. Tentar colocar a poesia dentro dos anos iniciais, para a criança, desde cedo, já se sensibilizar, que a poesia tem esse intuito principal, sensibilizar as pessoas. E como que está, então, a distribuição? Como que é, nesse caso, a distribuição, não é, Simone? Se você até pretende levar para as crianças, então, você já está pensando em como que vai distribuir esse livro também? Geralmente, eu procuro parcerias. Para esse livro também, eu tive empresas que ajudaram, então, elas compraram um lote de livros. No dia do lançamento, eu pude, com o público mesmo, fazer o sorteio. Depois, continuei fazendo outras campanhas no final do ano, sorteando. Então, eu tive essa oportunidade de ter esse apoio. E o que nós precisamos é isso, né? Não adianta só o Brasil, ele ainda tem um grande problema de estímulo à leitura. Então, já começa por aí. Entre eu comprar algo supérfluo, ou comprar um livro, provavelmente, o brasileiro, como não está acostumado a ler, ele não vai dar preferência para o livro. Então, a intenção é essa, primeiro, acostumar a sociedade a ter o gosto pela leitura, para que depois isso seja algo natural. Igual lá em Portugal, eles publicam livros toda semana de poetas, e eles têm uma saída grande. A Argentina, que fica nosso vizinho lá, as pessoas lêem, em média, seis livros por ano, no mínimo. Aí, às vezes, a gente pergunta para alguém no Brasil, quantos livros você leu esse ano? Nenhum, né? Baixíssimo. Estou lá na internet. A internet é importante, ela estimula a leitura. Se também for pesquisar, não precisa ler o livro, só pegar o livro, é gostoso. Mas o importante é ler. Então, tem vários clássicos que estão disponíveis na internet, todos esses autores, Ruth Rocha, Fernando Pessoa, Mário Quintana, Cecília Meirelles. A gente acha, né? Dá um jeitinho. Eles são domínios públicos, né? Então, eles já estão aí, realmente, à disposição. Então, não importa o caminho da leitura, mas o importante é que as pessoas leiam. No seu caso, né, Simone, você é professora, você acha que é possível, principalmente a gente que está aqui mais para o interior, é possível sobreviver sendo escritora, ainda poetisa? Olha, poetisa é difícil, principalmente porque nós temos uma característica dos poetas que são fazer sucesso depois que eles morrem. A Helena Colodi, esse ano é o centenário dela. É agora, né? Tem pessoas, ah, Helena Colodi, eu já ouvi falar. Ela é tão conhecida pelos raicais, que é justamente para a criança, é mais voltada para a criança por ser uma leitura curta, e não é tão estimulada. As crianças não conhecem, os adolescentes não conhecem, é uma poetisa paranaense, que agora que ela está nascendo. Então, são 100 anos aí, ela completaria 100 anos esse ano. E agora que... Agora que o pessoal está reconhecendo o trabalho. Acho que ela, se não me engano, faleceu em 2002, se não me engano, faz pouco tempo, mas a partir da morte dela que começou a se mexer com a memória dela. E provavelmente é assim, acredito que nenhum dos poetas que passaram aí em vida tiveram a intenção de ser grandes, famosos escritores. Na verdade, eles queriam realmente propagar a ideia deles, igual eu falei no início, expor o pensamento, o sentimento, através da escrita. Isso é o mais importante para o poeta. Outros autores de outros gêneros, eu acredito que realmente têm esse anseio de realmente mobilizar todo mundo em vida. tem o privilégio, o Paulo Coelho, eu diria que é um, que ele pode em vida usufruir, mas ele foi para uma outra linha. Uma linha mais... Mais mística, né? Então, ele atinge um outro tipo de público. Mas a poesia em si, ela tem esse legado aí, de realmente... Eu até brinco com os anos, aproveita que eu estou viva, depois você vai poder falar assim, olha, eu conheci... Se vi aula com aquela poetisa. Com aquela poetisa, né? Que é mais ou menos o que aconteceu. Eu assisti vários documentários da Helena Colodi, e realmente é isso. Vários ex-alunos dizendo, né? Ah, eu convivi, era uma pessoa assim. Eu mesma tenho bastante afinidade pelas características dela, de gostar da natureza, de contemplar muito a natureza através da poesia. O meu livro fala de família, muito, os 25 poesias são todas assim, desde de Deus até o eu, passando por pai, mãe, filhos, família. Então, é bem isso. Com experiências pessoais, observando a sociedade em si. A sociedade, exatamente. É nesse sentido que o poeta sempre quer expressar. E não em si fazer com que seja reconhecido. Isso eu acredito que... É difícil. O reconhecimento é mais esse mesmo, de uma pessoa falar, eu li tal poesia e eu gostei de tal coisa. Isso é o maior reconhecimento que eu acredito que quem trabalha com gênero poético realmente sente. Com certeza. Realmente ter feito efeito, ter feito efeito na vida da pessoa. Bom, Simone, então, para a gente finalizar, qual que é a dica que você dá para uma pessoa que está começando a escrever, está com os primeiros rabiscos em casa, não desiste nunca? Não, não desiste nunca. Principalmente procurar apoio de instituições. A gente tem o SESC. O SESC realmente é um grande parceiro. Ele estimula mesmo, independente de ser uma pessoa conhecida ou desconhecida, eles sempre estão buscando incentivar. E outras instituições, universidades, e buscando parceiros através de empresas também. Não só pensar, eu vou ter que gastar, eu vou ter que investir e mobilizar. Porque existe toda a sociedade hoje que está também favorecendo as instituições, favorecendo o apoio das pessoas para elas publicarem. Então, eu sempre digo, não desista e tem que expor e tem que disseminar as suas ideias, porque a escrita é algo pior do que a leitura, em termos de desenvolvimento. Hoje, nas avaliações, ainda sente quanto os alunos têm dificuldade de se expressar através da escrita. Então, uma forma é estimular a leitura, que automaticamente você está estimulando o poder de escrita também das pessoas. Com certeza. Bom, então, obrigada pela sua participação no PNOTICIAS e parabéns pelo seu dia, que hoje é o Dia do Escritor. Muito obrigada. E eu te deixo esse livro de presente. Obrigada, Simone. Muito obrigada. Você disse que já conheço. Já estou me vendo aqui como leitora de poesia. Exatamente. Esse é o objetivo. Obrigada pela sua participação, Simone. Muito obrigada. Uma boa tarde para você. Obrigada.